Eu vou voar até te alcançar A proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a Palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso Momento de Proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião na direção do Padre João Aurélio. Olá você meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui pelo Jó em Foco, sou Padre João Aurélio e nós vamos iniciar o nosso encontro com a Palavra de Deus, o nosso Proximidade, desse décimo domingo do Tempo Comum, hoje partilhando o Evangelho de Marcos, o capítulo 3, versículos de 20 a 30. E esse nosso encontro semanal é justamente com aquele objetivo de nos aproximar de Deus, de nos aproximar da Palavra de Deus. E nos aproximando da Palavra de Deus, como eu sempre digo, nós nos aproximamos de Jesus, porque ouvir a Palavra, partilhar a Palavra, é dialogar, é escutar, é ouvir o próprio Senhor Jesus que fala com cada um de nós. Então nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e compartilham essa mensagem, obrigado por você fazer parte desse momento conosco, e desejo que a Palavra de Deus possa te alegrar, sobretudo possa iluminar a sua vida, iniciando essa semana, iniciando este domingo. E como eu disse, nós vamos partilhar o Evangelho de Marcos, é o capítulo 3, os versículos de 20 a 35, nós que estamos no décimo domingo do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás levanta contra si mesmo, mas será assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, se se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque, diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha, que a palavra de Deus possa tocar fundo no seu coração, te ajudando, te iluminando, sobretudo trazendo paz e tranquilidade para a sua vida, para o seu coração. E vamos tirar da palavra de Deus aquilo que ela pode nos alimentar, aquilo que ela pode nos sustentar nesse dia. Lembrando que nós estamos com o Evangelho de Marcos, o capítulo 3, versículos de 20 a 35. Jesus reage com palavras fortes e claras e não tolera a acusação dos fariseus e dos mestres da lei e dos escribas. Pois aqueles escribas, talvez sem se darem conta e sem saber, estão pecando de maneira muito grave. Por quê? Porque estão negando o amor de Deus que está presente em Jesus. Quando eles dizem que Jesus é de Beuzebú, quando eles dizem que Jesus está possuído por um espírito mau, estão precando gravemente contra o Espírito porque estão negando que o amor de Deus está presente em Jesus. É a negação do próprio Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Negar o amor, negar a bondade de Deus, negar que Deus se faz presente em Jesus, que Deus se faz presente em nós. E a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo, é o único pecado imperdoável, assim diz Jesus. Porque parte de um fechamento do coração à misericórdia de Deus que age em Jesus. Portanto, é a recusa desse amor de Deus. É a negação, podemos dizer sim, do próprio Deus, da bondade de Deus que age na pessoa de Jesus e que está também presente na nossa vida. Portanto, que nós não pequemos contra o Espírito Santo, estejamos sempre abertos, sempre com o coração disponível para que o Espírito Santo possa soprar e habitar em nós, movendo a nossa vida. Assim, meus irmãos, nós vemos que esse pecado contra o Espírito Santo deve realmente ser evitado da nossa vida. Mas esse episódio contém uma outra fala, uma outra parte que serve para todos nós. com efeito, pode acontecer que uma grande inveja pela bondade, pelas obras de uma pessoa possa levar a acusá-la falsamente. E isso, meus irmãos, acontece muito. As pessoas ficam com inveja porque alguém faz algo de bom. As pessoas ficam com ciúme porque alguém age bem, porque alguém faz bem as coisas. E mesmo dentro da igreja, há isso. As pessoas ficam com ciúme, ficam com inveja porque alguém faz bem o serviço, porque dá bom testemunho, porque colabora e, às vezes, tentam sempre acusá-la. Acusá-la, às vezes, de maneira mentirosa, de maneira falsa. E isso tem sido muito comum no nosso tempo, nos dias que nós vivemos com discursos de ódio, com discursos de preconceito, com discursos de raiva, de extermínio. Nós vemos muito isso. As pessoas que ficam observando uns aos outros para incriminá-los, para acusá-los, para acusá-los de maneira falsa e mentirosa. Assim como aconteceu também com Jesus naquele tempo. Há nisto um grande veneno, um veneno mortal, que é a maldade com que, de maneira intencional, se pretende destruir a boa fama do outro. Quantas vezes nós passamos por isso? Alguém com má intenção e, de maneira consciente, espalha calúnia e mentira para destruir a boa fama do outro, para destruir a imagem do outro. tomemos cuidado com isso. Não sejamos pessoas que colaboram com fofoca, com calúnia, destruindo a imagem do outro, prejudicando a vida do outro. E, se examinando a nossa consciência, nos percebemos que esta erva daninha, que esta praga, também cresce dentro de nós. Olhemos a nossa vida, olhemos o nosso coração e vamos perceber que, também, às vezes, essa maldade cresce aí no nosso coração com o desejo de prejudicar o outro, de desejo de caluniar o outro. Vamos, imediatamente, confessá-la, procurar o sacramento da confissão e arrancar isso de nós antes que ela produza seus efeitos. e são efeitos quase sempre devastadores e malvados, que são incuráveis. Estai atentos, pois essa atitude destrói as famílias, destrói amizades, destrói comunidades, destrói até a sociedade, porque é o que Jesus enfrenta, é a calúnia, é a maldade de algumas pessoas com ciúme, com inveja, que tentam prejudicá-la, que tentam acusá-lo, acusando até mesmo de ter parte com o demônio. Isso é, realmente, a pura maldade. E, infelizmente, isso pode acontecer no nosso meio, pode acontecer hoje, e isso, tantas vezes, cresce dentro de nós. Por isso, o Evangelho de hoje nos dá essa oportunidade de examinarmos a nossa consciência e perceber se nós, também, não temos um comportamento assim. E de perceber se nós, também, não temos deixado que essa praga da calúnia, da inveja, da maldade, do desejo de destruir o outro, cresça dentro do nosso coração. Sejamos atentos e observemos isso na nossa vida e arranquemos isso do nosso dia a dia, arranquemos isso da nossa vida, da nossa história. Querido irmão e irmã, que a Palavra de Deus possa te ajudar nesse dia. Você pode meditar a Palavra de Deus, como eu sempre digo, hoje, neste domingo, para essa semana, você pode meditar, então, o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, os versículos de 20 a 35 e fazer o seu encontro com a Palavra de Deus, fazer o seu encontro com a pessoa de Cristo que fala com você, que fala com todos nós por meio da sua Palavra. Eu desejo a você um bom domingo, uma boa semana, deixo aqui meu abraço, a minha oração e minha bênção a todos vocês.